Nossa, que frio! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui. Quem fazia muito isso aí era o Da Vinci, o Rambam, eles desenhavam. Aqui dá um ateliê. Um baita ateliê, né? Olha o tamanho disso aqui. Claro. Só isso aqui. E ali fora também. Do tamanho do... Do quarto. Quarto pra criança isso assim. Criança? Quarto pra criança. Como de casal aí. Não, é ruim. Só vai a cama guarda-roupa. Eu que morei sempre com bico e São Paulo. São Paulo eu já morei num negócio que era assim, ó. Era isso aqui, a cama, uma beliche. Aí pra entrar era aqui, ó. Era bem aqui assim, ó. Você entrava bem assim. Aí tinha um armário aqui. O armário você abria, era bem isso. Bem isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Aí, o que que acontece? 2016, quando eu fui pra São Paulo, eu demorei até 2018 pra pintar. Porque o meu dinheiro só dava pra aluguelo só. Aí sabe o que acontece? O dia que vai gostar. Adivinha o que aconteceu? O cara de baixo. Eu dormia na beliche. Eu dividia, né, o quarto. Era várias pessoas. 24 pessoas. O cara de baixo tinha chulé. Você falou já. Você já me contou. Viu isso daqui? Você vai poder instalar aqui, né? Esse computadorzinho aí. Só que tem que pegar aí. O Sonic aqui, ó. Desmaiado, ó. O Sonic. Ele tá com sono. O Sonic tá com sono. Você tá doido. Imagina o chulé daquele na tua casa. Aí você chegava pra dormir, o cara tava roncando e com o chulé. Sério? Ele tá torto assim. Ele é torto, ele. Ele é... Ah, ele é assim, ó. É, porque ele tá correndo. Tá. Então... O que interessa aqui também. Um cantinho. Arroz doce. Ah... Tá muito frio. Nossa. Um, tá que... Um, tá que... Uhum. Um, tá pr Tô... Um... Hele. Um, tá pr Tô... Um, tá pr Tô. Um, tá pr Tô. Um... Tá quente pra caramba. 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 Tá quente pra caramba.